O livro de Isaías é um livro cheio de promessas. Isaías, filho de Amoz, recebeu visões acerca de Judá e Jerusalém. Isaías não se sentia digno e Deus começa primeiramente transformando a vida dele, para depois usá-lo como um canal de bênçãos, pelo qual passariam muitas mensagens de esperança. Ao povo de Israel, que estava sucumbindo na apostasia. O povo estava numa situação difícil, problemática, e Isaías é chamado para guiá-los, para levar até eles a mensagem de esperança do Salvador, e também para exortá-los. Vamos analisar um pouco do capítulo 51, e ver a forma como Deus chama seu povo ao consolo e ao amparo divino. O capítulo 51 começa com um chamado ao consolo. Deus dirige seu discurso aos judeus crentes e piedosos, a quem ele descreve como seguindo a justiça, isto é, desejando sinceramente e buscando diligentemente a justificação, a santificação de sua natureza e a obediência prática à lei de Deus. Ele exorta a olhar para a rocha de onde foram talhados os personagens de sua história. O Senhor lhes pede que considerem o estado de Abraão e Sara diante de Deus, quando lhes deu Isaac, de quem descenderam Jacó e toda a sua posteridade. Ele compara os corpos de Abraão e Sara a uma rocha, ou poço, ou pedreira, da qual pedras são cortadas ou cavadas, implicando assim que Deus, de alguma forma, realmente fez o que João Batista disse que era capaz de fazer. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 9, mesmo de pedras, foi capaz de criar filhos a Abraão. Era impossível para Abraão e Sara, em uma idade tão avançada quanto eles, ter um filho. Mas Deus fez o milagre. Para uma vasta multidão, quando sua condição era desesperadora, aos olhos da razão, o Senhor diz, eu o abençoarei e aumentarei. Deus pode facilmente libertar e levantar a sua igreja quando ela está na condição mais desamparada e parece estar sendo consumida, morta e enterrada, de modo que nada além de ossos secos permaneçam dela, como é declarado em Ezequiel capítulo 37. Por fim, nos versículos 22 e 23, é dada a promessa da libertação. O povo passaria por um momento difícil, complicado, seria levado a cativeiro pela rejeição do plano divino, por abandonar os desígnios, os planos do Senhor. Deus prometeu que a mão opressora seria tirada de seu povo e que seria colocada sobre seus inimigos. O Senhor agora entra em ação como libertador do povo de Israel. Ele deseja ter um povo liberto, liberto do pecado, liberto de toda a ação que leva à decadência espiritual, liberto de tudo aquilo que distancia seu povo de tudo que leva ao pecado. Ele deseja que o busquemos, que o procuremos, que coloquemos nele a nossa dependência. Deus quer libertar o povo cativo do pecado e para isso enviou seu Filho para morrer por nós, fazendo cumprir a maior promessa feita em todo o universo, a promessa da libertação por meio da morte de Cristo. Por causa disso, hoje somos libertos, podendo alcançar a promessa da vida eterna, se assim decidirmos abraçar o chamado de consolo, de conforto que Ele nos faz todos os dias de nossa vida. Aceita a oferta divina agora. Amém. 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 Amém.